Olá, Suzana Faleiro Barroso, sou membro da EBP e da MP e faço parte do Conselho Editorial de CITER, essa importante revista da rede universitária da FAPOL. CITER acolhe e divulga artigos e produções dos analistas das três escolas americanas. Por isso mesmo, CITER é um lugar que faz laço, laço de trabalho. Vou destacar alguns aspectos da ação lacaniana de CITER na universidade. Decisivos, sobretudo no momento onde a presença da psicanálise na universidade é constantemente um desafio. Primeiro ponto é que CITER constitui uma referência para as pesquisas, para as investigações, estudos psicanalíticos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Segundo ponto é que CITER pode zelar por uma via importantíssima na formação dos analistas, mantendo aberta essa via que vai da universidade à escola. Dessa maneira, nosso trabalho contribui para o futuro da psicanálise. Legenda Adriana Zanotto